Tentando encerrar este assunto desnecessário, a gente podia estar trabalhando. O Brasil tem tudo para ser um país extraordinário, mas a gente vive enredado, enredado nesse novelo horrendo, sem fim. Mas todo mundo conhece a minha posição. Não tem ninguém que eu acho que tenha mais horas de gravação sobre este assunto do que eu. Entra aí e vê o que eu pensava do Lula antes, o que eu pensei e passei a conhecer de 98 para cá. Não me equivoquei em nada. Em 2010, como eu fui totalmente contra o projeto político da Dilma, que era do Lula o projeto, mas Dilma Temer, 2014, foi outro dia, vocês perderam a memória, não viram como eu me posicionei sempre. Entre 2010 e 2014, no primeiro ano, 2011, a Dilma deu uma afastada do Lula e do PT, que eu cheguei até a dizer no Papo de Graça, mais de uma vez, que a Dilma era a minha melhor contrariedade, se ela continuasse a agir como ela começou. Depois, tudo foi para mesmo a vaca fria e o processo continuou, sob a gestão do populismo marxista bolivariano, com os aparelhamentos insuportáveis. O Temer, para mim, é uma pessoa historicamente, politicamente inexpressiva, ele chegou aí por causa dos arranjos indiretos, assumiu, tomara que o país se acalme, melhore, e as pessoas tenham chance de trabalhar, de produzir, que a economia melhore, se estabilize, mas quem achar que o Temer é sonho de consumo de alguma coisa, está louco, mesmo muito menos. E mais do que isso, eu não posso, além de tudo que já disse, ter admiração por um governo com um monte de gente pendurada na Lava Jato. Eu só espero que isso passe logo, e que os nossos problemas maiores sejam solucionados. Número um, para mim, vinha a caminhada inesorável na direção do populismo marxista bolivariano. Tomara que se interrompa essa jornada trágica. E a segunda é uma lavada a jato, que não pode parar, não está nem no meio esse negócio. Se quisermos ser minimamente consequentes, isso tem que ir longe. E vai entrar pelo governo Temer. Não dá para dizer, conseguimos um mal menos maligno. Nós precisamos, é de um governo bom, de pessoas de caráter. Se não existe gente de caráter nesse país, para nos oferecer um governo bom, desculpem, eu vou até morrer, bater em todas as direções. Eu não aceito nada menos do que gente com o mínimo de caráter, fazendo um governo limpo, com auxiliares igualmente, minimamente limpos. Agora, se você se contenta em ter, entre um cocô duro, entre uma diarreia e uma caca dura, você diz, deixa eu ficar com a caca dura, o problema é seu. Eu não nasci para isso. Eu não morrerei com contentamentos mórbidos. Vocês não vão entender nunca.